Então, nós estamos aqui com o doutor Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa, e eu queria entender um pouquinho de onde que surgiu essa iniciativa, o que é uma pessoa ser ficha limpa? Bom, a partir do começo dos anos 2000, começou a ganhar grande corpo uma luta nacional para evitar que pessoas corruptas, que já foram descobertas, praticando desvios, voltassem a participar de mandatos. Esse movimento teve um ponto de partida no Rio de Janeiro e logo se alastrou por todo o Brasil. Pessoas condenadas, pessoas caçadas, pessoas que tiveram contas rejeitadas, pessoas que, de qualquer forma, demonstram com seu passado qualquer tipo de tentativa de desviar a coisa pública, elas não são mais bem-vindas no processo eleitoral. Por isso, uma mobilização imensa, sem precedentes, mais de dois milhões de brasileiros com assinaturas coletadas, e a população brasileira toda, desejando a aprovação da lei da ficha limpa. Foi assim que nasceu essa lei, uma lei de iniciativa popular, um caso raro de lei gerida no meio da população mesmo, no seio da sociedade brasileira. E na prática, essa lei de lá para cá funciona? Ela tem funcionado bastante. É claro que nós ainda estamos no começo, essa é apenas a segunda eleição municipal em que ela é aplicada, porque é uma lei nova, mas ela já foi suficiente para barrar mais de 3 mil pessoas desde a primeira eleição em que ela foi utilizada, em 2012. Nessa eleição agora, ela está vindo com muito mais rigor ainda, e nós esperamos que, mais do que seja dobrado o número de pessoas que foram barradas na primeira eleição, na eleição anterior a essa, em termos municipais. E o eleitor, que sabe, por exemplo, de um candidato que já cometeu alguma coisa, alguma fraude, ou que já comprou votos, ou que já usou do seu mandato interesse próprio, ele pode fazer alguma coisa em relação a essa lei? Ele pode se manifestar? Pode denunciar? Com certeza, ele deve fazer. E são duas coisas que ele pode fazer. Uma do ponto de vista legal, denunciar tudo, todas as ilegalidades que cheguem até ele. Porque qualquer um pode levar à justiça eleitoral conhecimento de fatos que ele considere ilícitos, para serem apurados lá. A outra ação é política. O eleitor é o dono do poder. Ele deve recusar voto para qualquer pessoa que apresente esses sinais aí, sinais que demonstrem o envolvimento do candidato com qualquer ato de corrupção ou desvio, o que pode ter acarretado condenações, caçações, tudo do gênero. Essas pessoas têm que ser simplesmente afastadas. Eu sempre digo que o maior juiz, eu fui juiz durante 20 anos, pedi exoneração recentemente para voltar à advocacia. E eu sempre disse, mesmo quando eu era juiz, que o maior julgador é o povo. Porque tem a palavra final no voto e não cabe recurso. Quem não foi eleito não tem o que falar. Então, é por isso que eu digo que o maior julgador é o eleitor e ele deve usar esse poder todo para afastar do pleito pessoas corruptas. A gente tem visto aí também, e o senhor inclusive está aqui em Belo Horizonte, na capital mineira, para lidar especificamente com um caso. O que aconteceu que a eleição, por exemplo, de ex-vereadores já condenados em São José da Lapa, não foi barrada pelo TRE? Bom, ela não foi barrada ainda. Essas candidaturas estão subjúdice. Tem um candidato a prefeito nessa mesma situação. E enquanto não terminar o debate judicial, nenhuma candidatura está a salvo. São candidaturas que, como eu disse, estão subjúdice. Independentemente do que o TRE venha a decidir, ainda cabe recurso para o TSE. Seja por parte de qualquer dos interessados. E esse debate só vai terminar em Brasília. E eu digo o seguinte, eu estou acompanhando o caso, conheço as particularidades. Foi muito grave o que aconteceu. Foram casos de desvio gravíssimos que geraram condenações, geraram uma série de medidas negativas. E eu quero dizer que o Tribunal Superior Eleitoral, que é o destinatário final desse processo, ele muito dificilmente deixaria passar candidaturas desse tipo. Então, não votar em quem tem pendências com a justiça. Fundamentalmente. Isso é a mensagem primeira da Lei da Ficha Limpa. Muito mais do que uma lei de inelegibilidade, ela é uma lei fruto da vontade popular. Nós, brasileiros, sabemos o impacto que tem em tudo isso. Somos nós que nos angustiamos quando ligamos a televisão e vemos as notícias sobre corrupção. Se nós nos incomodamos com a corrupção em Brasília, por que nós vamos aceitar a corrupção na nossa cidade? Que é o lugar, inclusive, que mais diz respeito a nós. O dinheiro que for desviado, ele vai sair da educação dos nossos filhos, da saúde. Poderá colocar em risco a nossa saúde. Nós podemos chegar em um posto de saúde precisando de um atendimento e não ter no momento decisivo da nossa vida, porque aceitamos votar em um candidato inidôneo, em um candidato ímprobo, desonesto. Então, aquilo que a gente não aceita em Brasília, a gente não pode querer na nossa cidade. Então, o voto é uma ferramenta poderosa de limpeza da vida política. E é esse o principal recado que eu deixo para os cidadãos e cidadãs, para o eleitorado de São José da Lapa.